Eu vou contar os 5 erros que eu cometi com o gerenciamento de pessoas ao coaching positivo, que eu cometia quando eu não tinha consciência de que quando nós investimos em pessoas, nós temos a possibilidade de ganhar em dólar, quando nós investimos nas pessoas. Então, o primeiro erro que eu cometia sempre, que eu agora não cometo mais, é separar os elogios das melhorias ou das críticas ou dos feedbacks. Não juntar tudo numa mesma bolsa. Ficar com os elogios bem concretos, bem claros, com a sua palavra, com a sua linguagem. Então, você tem que usar a sua linguagem que seja simples para que as pessoas entendam o que você está falando. O segundo erro é você manipular as pessoas com elogios para depois gerar uma crítica. Nós temos que investir nas pessoas com elogios. Então, a nossa cota de investimento sempre de depositar elogios é 5 por 1. Então, em cada 5 elogios, você vai realizar uma crítica ou uma melhoria construtiva. O terceiro ponto que eu queria falar com você, o terceiro erro que eu cometia, é chamar a atenção das pessoas em público. Gerar um ambiente constrangedor. Quando você chama as pessoas em público, quando você critica em público, em vez de você gerar uma crítica construtiva, você está gerando uma crítica destrutiva. Por quê? Porque você está constrangindo a pessoa na frente de outras pessoas. Então, se você tem que chamar a atenção de alguém, chame no privado. Sempre no privado. Nunca em grupos de WhatsApp, nunca em reuniões coletivas. Sempre no privado. Posso falar um minutinho com você? Aí você vai lá e você vai chamar a atenção dessa pessoa, vai corrigir o erro. E sempre lembrando que nós, dentro do Elmiche, dentro da telharia digital, temos a política da construção. Então, você vai construir e você vai criticar. Mas criticar para construir, não criticar para constrangir. Uma coisa é você criticar para constrangir, quer dizer, um coaching negativo, uma gestão negativa. E outra coisa é criticar para construir e que a pessoa aceite essas críticas. Colocar essa cultura de crítica dentro da sua empresa é fundamental. O quarto ponto que eu queria passar para vocês era você fazer um elogio sem consistência. Um elogio um pouco claro. Um elogio que não seja específico do que a pessoa fez certo. Então, você falar, ah, você está trabalhando muito bem. Ou, estamos gostando muito do teu trabalho. Em vez de você falar, gostei muito do que você fez o check-in nesse dia, nessa hora, com esse passageiro, nesse horário. Então, é muito importante você ser específico com os elogios quando você fala com as pessoas. Tá? Ouviu, Vim? Específico com os elogios quando você fala com as pessoas. E o quinto ponto é você acompanhar o elogio com o novo desafio. Esse é um erro também muito importante de evitar. Quando você está elogiando, você está elogiando. Você vai elogiar e você vai parar por ali. Você não vai acompanhar o elogio com o desafio. Isso é uma das coisas também importantes que eu fui aprendendo durante a gestão de AMA 1.0, que faz a diferença. Não elogiar para depois desafiar essa pessoa. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de como você pode gerar uma gestão positiva dentro do seu hotel, da sua pousada, da sua equipe, do seu blog B&B, pega o link desse vídeo e compartilha nos seus grupos de WhatsApp e das pessoas que possam ajudar a melhorar a gestão German 1.0, gestão positiva. Um abraço.